Chegou encomenda, Pudim, chegou encomenda, Pudim, sobe, Pudim, sobe, Pudim Não, Pudim, é pra subir, chegou encomenda, cara Vral, a Helios aqui, quem mais poderia ser, não é mesmo? E chegou encomenda, cara Pois é, eu acho que não tem nada mais legal do que você receber uma encomenda Que você tava esperando há muito tempo Que isso, Pudim, tá com medo assim, velho? Se eu ia te chamar pra ir lá me ajudar a abrir a caixinha, cara Gato besta, cara Enfim, né, mano, é muito bom você finalmente receber uma encomenda que você tava esperando Porque você compra uma coisa, você fica a semana inteira ansioso Esperando o negócio chegar E quando chega, meu amigo, dá uma emoção muito braba, velho E o melhor ainda é quando a gente abre, pega a caixa, tira o isopor Enfim, e como essa sensação é muito boa Como comprar coisas é uma coisa muito boa Eu resolvi trazer aqui pra vocês a unboxing do meu consumismo Mas antes de tudo, bom dia A vantagem de morar numa casa que o todo da janela é todo estraçalhado É que você consegue ver o céu Olha que céu lindo Olha o meu papel de parede, que bonito, mano É uma menina com uma máscara daquela cyberpunk meio louca japonesa oriental Muito da hora Mas antes de começar, queria mostrar pra vocês aqui Que nós já estamos com 853 mil inscritos Ainda, né, porque desde o último vídeo a gente tá exatamente com essa mesma quantidade Então eu quero convidar aí, né, mano Você que é novo aí, mano, se inscreve aí no canal Me ajuda a pegar aí os tão sonhados 1 milhão de inscritos Eu posto vários videozinhos legais do meu dia a dia Ou então vídeos comprando coisas legais Como, por exemplo, esse vídeo aqui Você se inscrevendo aqui no canal, você não vai se arrepender, mano E você ainda vai ganhar um amiguinho que tá aqui com você diariamente Você pode almoçar aí assistindo meus videozinhos É bem da hora Enfim, mas vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né, cara Pois é, eu vou mostrar pra vocês Pra quem sabe, né, eu amo videogames Não é à toa que eu tenho um Switch, tenho um Playstation 5, tenho um Playstation 4 Tenho tudinho aqui, show de bola Mas eu também amo computador, né, velho Eu gosto muito de jogar joguinhos no computador E pra jogar joguinhos no computador A gente precisa usar um controlezinho Que é o famoso controle do Xbox Que eu não sei se vocês sabem, o controle do Xbox Ele funciona tanto no Xbox, tanto no PC Aí eu tenho essa versão aqui do controle do Xbox Que ele é meio que a versão do Xbox One, tá ligado? Correção É a versão mais antiguinha aí do controle Comprei esse controle aqui há muito tempo atrás Mas ele tá novinho, tá filé E o meu editor se interessou pelo controle Então esse controle aqui eu vou mandar pra ele, mano E dentro dessa caixa eu comprei duas coisinhas Uma dessas coisas que eu comprei é um controle de Xbox Porém, é o controle da nova geração, mano Tá um pouquinho diferente, tem uns upgrades bem massa Que me interessaram Deixa eu pegar minha katana aqui, velho Sai! Vamos abrir isso aqui Só tomar cuidado pra mim não furar a caixa que tem dentro, né, velho Enfim, como eu já tenho um controle da versão antiga e um da nova O legal é que a gente vai poder fazer uma comparada massa, né, velho Só abrir aqui, tá difícil tomar, né, velho Tá aqui A caixinha é um pouco diferente Vamos colocar aqui E uma outra coisa muito importante que eu comprei também, velho É isso aqui, mano Pilhas recarregáveis Porque controle a pilha é complicado, né Prontinho Temos aqui o meu controle antigo, que é o da Xbox One E agora temos aqui o controle novo da nova geração Já dá pra ver duas diferenças nele aqui, mano Uma é esse botão do meio Que se eu não me engano é um botão de compartilhamento E outra é o direcional O direcional do antigo é o direcional normal, né Que é uma cruzinha E já o novo é um direcional mais tridimensional Pra você meio que usar como se fosse até mesmo um analógico, saca? Então acho que isso aqui vai ser muito bom pra, por exemplo, um joguinho de luta, mano Então vamos abrir o controle aqui Ah, ladrão, por que você tá de óculos? Não sei, cara Ele brotou na minha cara do nada, assim, mano Foi mal E voa lá, sejam bem-vindos à melhor parte A parte que sai o cheirinho de novo Uou Uou Uma coisa que eu tô estranhando aqui, mano É que eu acabei de abrir o controle e já tem poeira nele Vocês conseguem ver que tá cheio de poeira Que isso, cabum? Tá deixando entrar poeira nas encomendas, cabum? Tô chateado, velho Mano, por que tem poeira dentro? Viu aqui um par de pilha, muito bom É bom mesmo, porque, né Economia de pilha tá precisando Aí aqui dentro da caixa temos aqui um manual Outro manual E outro manual Enfim, o controle Z é muito top Eu vou mostrar os detalhes dele pra vocês Mas, cara, olha a diferença Esse aqui é o novo, né Por sinal, bem mais caro Esse é o antigo Olha o que que vem no antigo O antigo vem aqui, né O controle Que é um controle branco já, né Pra início de conversa Lindaço Esse aqui também é lindaço Aí, ó Aqui dentro vem manual Vem várias paradas Porém, mano Vem aqui, ó Código pra você jogar de graça por um tempo, ó Game Pass Não adianta vocês copiarem esse código Porque eu já usei ele há anos atrás, tá ligado Mas, enfim, mano Vinha com controle Vinha com códigozinho, tá ligado Aí, esse aqui não veio código não, mano Mas, enfim Mas, vamos lá, cara Seguinte Detalhes do controlezinho Esse aqui tem poeira O direcional, mano Achei muito top Nossa, dá pra jogar muito joguinho de luta de boa Com isso aqui, velho Esse botão aqui do meio Não sei pra que que serve ainda Vamos descobrir Mas eu acredito que seja, tipo O botão de compartilhar, né Do Playstation 5 A parte de trás desse daqui, mano Vocês podem ver que ele é cheio de detalhezinho, ó Aí, ó Cheio de detalhezinho Ele meio que tem uma espécie de Tem uma texturazinha pra não escorregar Eu, sinceramente, não sou muito fã dessas texturas, não Porque agarra sujeira, sabe Aqui nos botões de cima aqui Os gatilhos também tem uma texturazinha E o que mais me motivou a comprar esse controle, velho Foi isso aqui, mano Entrada USB-C, cara Por quê, mano? Porque o controle antigo A entrada dele não é USB-C É micro USB E USB-C, pra quem não sabe É a entrada de qualquer celular atual Então eu consigo usar esse controle Usando o carregador do celular, saca Sem precisar de usar pilha O que é muito bom Enfim, estou meio chateado Que veio tudo cheio de poeira Mas, assim, essa caixa Ela não tem um lacre, sabe Dá pra entrar poeira pelos lados aqui Tranquilamente, mano Ninguém deve ter aberto nem nada Deve ter sido só o tempo mesmo Mas sem problemas O leozinho é preparado, cara Vamos passar um pincelzinho aqui Pra deixar tudo novinho Deixo tudo no plastiquinho Pra poder ficar novinho Obrigado? Não! E agora eu vou colocar essas coisinhas aqui Que é meio que um protetor de analógico É bem normal com o tempo de uso, né O analógico ir se desgastando e tal Então a gente põe um protetor de analógico Que aí o controlezinho fica novo a vida toda Prontinho, voa lá Controle novinho e folha Agora eu vou conectar ali direto no meu computador Usando o cabo E vocês vão ver que vai ser reconhecido Perfeitamente Sem usar pilha Porque, né, ninguém merece ficar gastando pilha a vida toda, mano Então vamos lá, ó Conectei Conectei A luzinha já acendeu Tá aqui, ó Configurando o controle Meu amigo O dispositivo tá pronto Agora é só usar, cara O outro controle eu não conseguia usar direto no PC, mano Porque eu não tinha o cabo, tá ligado? O cabo micro USB Já cabo USB-C é o que eu mais tenho, mano Então eu nunca mais vou precisar usar pilha no meu controle Vamos entrar aqui no aplicativo do Xbox Bora testar um joguinho aqui agora, mano Com o controlezinho Vamos ver se o controlezinho é bom mesmo, cara Vamos testar essa bodreguinha aqui Ah, uma coisinha legal Esse controle tem uma entrada pra fone aqui, mano Não sei se funciona conectado no PC Mas deve funcionar, cara Enfim, tô entrando aqui no Dragon Ball Z Cara, esse controle aqui eu tô achando ele bem leve Comparado ao outro E é bem gostosinho, cara Essa texturinha de trás, mano Faz o controle ficar bem mais agarradinho na mão Mas enfim Tô aqui no Dragon Ball Tô aqui com o meu Goku versão especial raro Que eu acabei pegando Olha, ele tem uma bordinha azul muito top, mano Eu gostei demais, velho Muito fofinho Vamos entrar numa luta arcade aqui Vou pegar aqui o Gokuzinho Curirinho também Curirinho é gente fina Pra ver se o controlezinho é bom, hein Vou usar só a setinha, mano Eu peguei esse controle aqui Mais por causa dessa setinha aqui, velho Vai ser muito bom pra jogo de luta, mano Por que que eu tô falando que esse controle aqui é melhor, mano? Pelo seguinte fato Você pode ver aqui que essa habilidade Você tem que apertar pra baixo, pra frente E depois o X Aí, tipo assim No controle normal Você teria que fazer isso, ó Pra baixo, pra frente, X Já aqui não, mano Aqui você vai deslizar o dedo, ó Pra baixo, pra frente E o X Tá ligado? Bem mais prático Então vamos, ó Pra baixo, pra frente, X Pronto, ó Só fica assim, ó Aí eu tô soltando a skill aqui, ó Do pra baixo, pra frente, X, ó Aí a gente pode ir testando os outros botões também, ó Aí, ó Show de bola, mano Aí é isso, cara Gostei muito do controlinho, velho Gostei demais E esse controle aqui Ele é de Xbox Mas eu não vou usar ele só no PC, sabe? Porque eu uso também no Nintendo Switch Porque o controle do Nintendo Switch Desculpa aí, Nintendo Mas não é muito bom, não, velho Aí eu tenho esse adaptadorzinho Que eu consigo usar esse controle No Nintendo Switch também E eu também consigo usar esse controle, cara No meu celular, mano Deixa eu encaixar ele aqui Eu não sei se eu já mostrei pra vocês isso aqui, mano Mas se eu não mostrei Vou mostrar agora Ó, você encaixa isso aqui no controle Enfim, nesse daqui Não quer encaixar direito Eu acho que esse controle é um pouquinho maior que o outro Mas enfim, ele fica mais ou menos assim, ó Você tem um controlezinho Você pode jogar joguinhos de celular Tranquilamente Só que esse adaptador Ele não tá encaixando, cara Ele não sobe mais que isso Tô achando que esse controle do Xbox novo Ele é um pouquinho mais gordinho, velho Não sei Mas enfim, tá aí, ó Muito top, cara Tô satisfeito com o meu controlezinho preto Comprei ele preto porque Eu tomei trauma do branco Porque o branco fica todo encardido O meu controle do PS5 não tá todo encardido Porque eu limpei ele hoje Passei um paninho umedecido nele Mas fica tudo encardido Tudo amarelado Mas é isso Tô decepcionado porque não veio o código, mano Queria muito que viesse um código de Game Pass Mas não veio E é isso, gente Comentem o que vocês acharam O vídeo vai ficando por aqui Era só uma unboxezinha do iLux Agora eu vou almoçar, mano A Dai já tá aqui muçando já Eu não gosto de aparecer muçando Tenho vergonha Bora ver o que é a marmita de hoje Uou É a minha marmita preferida, velho Arrozinho Feijãozinho Franguinho à parmegiana Mano Melhor marmitinha que tem, velho Eu amo isso Ai, Ux Por que você tá de óculos? Não sei, cara Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreve aí, na moral Até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma